Não tem que escapar, agora eu vou pegar, vou pegar É caos, escuro total, escuro total Até que seria legal se você estivesse aqui Um pouco do meu coração, meu coração Me faz perder a razão, eu só tenho sentido Não tem que escapar, não tem que escapar O chá do creio, o fara do mar Força o mágico, o amor, o que te usou no ar E os segredos feitos pra te enfrentar Te paguei como te vi, e não é assim Não tem que escapar, agora eu vou pegar, vou pegar Seu amor Seu amor Não tem que escapar, agora eu vou ganhar, vou pegar Seu amor Não tem que escapar, agora eu vou pegar, não é só você chegar E deixei a som da imaginação, mas não me canso de amar Diz assim, ou outra vez, uma paixão que vai além Eu sou mágico, o amor, o que te usou no ar E os segredos feitos pra te enfrentar Te paguei como te vi, e não é assim Não tem que escapar, agora eu vou ganhar, vou pegar Seu amor Agora eu vou apetar, agora eu vou pegar Ou vai ser do meu jeito, o que o jeito será? Não sei que a noite sou feliz, não estou mais na festa, sou assim Eu não tenho que me puxar no fundo do mar, uma merda ou mais pra mim Estrada de duas mãos no meu coração, ou chegou, vai voltar Mas se me escuta bem, eu vou te ensinar Sou o que sou e a vida é assim Não, não vai ser fácil, você vem achar o que sou Sou o que sou, você tem que saber Esse é o meu jogo, eu nunca vou ver Sou o que sou Sou o que sou Sou o que sou Sou o que sou Você tem que saber Você tem que saber Esse é o meu jogo, eu nunca vou ver Sou o que sou 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 Sou o que sou